Música E aí galera, aí ó, equipe garagem das pipas ó, não esquecendo aí ó, a galera aí que tá aí no, coisa ó, lixo, cada um separa o seu lixo aí viu Ferro, cada um separa o seu lixinho aí, pra ficar fácil pra não sobrar pra um só, pra um só limpar, combate show galera, festival da hora, parabéns aos organizadores aí. Música Olha o papelão do quebra, a gente já tá, ele perdeu né, agora ele não subiu, subiu já? Cadê o granão? Música 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 Música